Fruto da imaturidade da equipa. Uma equipa mais madura hoje ganhava o jogo aqui ao Futebol Clube Porto. É evidente que uma equipa que chega à vantagem na segunda parte e praticamente no lance seguinte deixa que aconteça o segundo golo do empate é revelador daquilo que é o crescimento desta equipa que ainda está numa fase precoce. Mas contra estas equipas os erros que nós cometemos de posicionamento os erros da matreirice que é preciso ter em algumas situações fazem com que a equipa não saia daqui com pontos que era inteiramente merecido por aquilo que foi o trabalho da equipa no plano tático ou estratégico naquilo que hoje fizemos perante um adversário difícil mas tirando o primeiro golo que é um erro de deixarmos a bola aberta para o Sérgio conseguir colocar a bola à profundidade que foi uma preocupação que nós tivemos durante grande parte do jogo que não conseguiram fazer com sucesso todas as situações seguintes dos dois golos que sofremos e mais uma ou outra situação que podia o Futebol Clube Porto criar mais perigo do que criou são situações fruto da imaturidade da equipa e isso paga-se caro contra equipas deste nível já na luz aconteceu a mesma coisa na vantagem e depois com um erro também fruto da imaturidade permitimos ao adversário conseguir aquilo que queria e estamos satisfeitos só com uma coisa esta equipa hoje bateu-se de frente olhos nos olhos com o adversário que é o campeão nacional em título e está pronta para todos os duelos que aí vêm para 2021 sabemos que esta maturidade que nós queremos para esta equipa vem com os minutos, vem com os jogos vem com a aprendizagem que tiramos de cada um dos jogos e é essa parte positiva que nós vamos tirar porque hoje o Vitória foi uma equipa desde o primeiro minuto a saber ler aquilo que era preciso fazer perante este adversário a saber agredir o adversário nos momentos certos e manteve grande parte do tempo permitir ao adversário que tivesse bola mas sem conseguir as grandes oportunidades de finalização que não teve remates para fora, para a bancada alguns, tentativa de cruzamentos, interceptados tentativa de colocar a bola à profundidade sempre controlado e depois nós quando tivemos bola soubemos o que fazer tivemos as nossas oportunidades fizemos dois golos podíamos ter tirado aqui pontos que era isso que nós queremos A primeira alteração que tem que fazer é forçada, é pela lesão de Jorge Fernandes e tem que mexer no eixo da defesa sente que a equipa se ressentiu um bocadinho disso? Natural, é daquelas substituições que nós nunca queremos fazer por lesão mas a equipa em si esteve bem no seu global e lá está, foi isso que eu disse é uma das substituições que nós não queremos fazer não estava planeada não era isto que nós queríamos para dar e acrescentar à equipa para este jogo queríamos ter oportunidade de ter essa última alteração para outras coisas não foi possível e ainda por cima quando nós colocamos o Marcos para arriscar ir a buscar os três pontos e não ficar contentes com um ponto nesse mesmo lance sofremos o terceiro gol é daquelas noites que nós gostaríamos de sair aqui mais felizes porque merecíamos até porque a equipa tem vindo a crescer foi uma sequência de três jogos muito bons do campeonato a ganhar e não queríamos interromper aqui não levámos os pontos estamos tristes com esse facto mas confiantes com o futuro relativamente àquilo que nós temos vindo a crescer há dois meses atrás esta equipa não conseguiria fazer o jogo que fez aqui hoje está uma equipa a crescer com estas pequenos leves de imaturidade que são fatais contra equipas como a Futebol Clube Porto Estupinhão hoje voltou a marcar já tinha marcado na Luz já tinha marcado também por duas vezes na jornada anterior basicamente o João Henrique foi buscar o Estupinhão que estava no Vitória está ligado ao Vitória já há bastantes anos mas estava entre aspas e permita-me a expressão perdido neste momento na equipa B como é que é possível que um avançado que chega e mostra o que tem mostrado Estupinhão estivesse assim esquecido na estrutura do Vitória o nosso trabalho é isso mesmo é tentar potenciar aquilo que são os ativos do clube e sendo o Oscar um dos ativos do clube integrou-se muito bem naquilo que foi a equipa A nas sessões de treino mostrou que era um jogador que podia ajudar juntamente com os que já estão é uma mais-valia existem outros temos vindo a integrar alguns jogadores da equipa B porque isto é um projeto que nós já temos vindo a falar que engloba muita gente e nós queremos potenciar esses mesmos ativos o Oscar para aquilo que nós queremos atualmente tem sido um jogador útil vai continuar a ajudar-nos hoje também foi o dia de aniversário dele ele merecia para além de ter feito o golo que a equipa também tivesse oferecido não só a ele mas aos vitorianos pontos que era isso que nós queríamos isso é que nos vai alimentando queremos andar mais perto dos quatro da frente do que estar a pensar os que vêm atrás e vamos continuar já estamos a pensar no jogo do Nacional aqui em casa para demonstrar que nós queremos em cada um dos jogos lutar pelos três pontos independentemente do adversário e é já no dia 3 contra o Nacional que vamos mais voltar às vitórias